Eu estou aqui, estamos juntos, com o meu caralho do santo tecnológico, e já está. Estou louco. Estou louco. Estou louco. Estou louco. Estou louco. Estou louco. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu depois vou precisar dos autógrafos. Exatamente. Aqui, os meus amigos do Bers estão com inveja, não querem a coletir. Estou louco. Estou louco. Estou louco. Estou louco. Estou louco. E nós vamos aqui aproveitar, ligar aquele modo exterminador do futuro e dizer algo e bem. Conto já! Muito obrigado. 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 Tchau. Ficou, por acaso, ficou porrada aqui esta ideia, vou tirar aqui uma hipótota. Bem visto, bem visto, muito obrigado, estou na fantástica.